Música Novamente, de repente, bem na minha casa Não acreditei Tudo o que planejei Com tanta amorzelece foi Agora eu não sei Como vou me levantar Como vou me erguer Perdi o meu marido Agora o meu filho O que eu vou fazer? Só me resta chorar Minha própria vida entregar Perdi minha família E tudo o que eu tinha Esse filme eu já vi Não vou aguentar E Jesus chegou em Naim Olhou pra mim E disse assim Não vai se repetir com você O seu quadro hoje eu vou mudar O que o inimigo declarou não vai acontecer A caneta é minha, não vou assinar A morte na tua casa não irá prevalecer Rasgo o diagnóstico só pra honrar Tudo isso que você vivenciou Vai ficar na experiência pra você Contar Contar Só me resta chorar A minha própria vida entregar Perdi minha família Perdi minha família Perdi minha família E tudo o que eu tinha Esse filme eu já vi Não vou aguentar E Jesus chegou em Naim E Jesus chegou em Naim Olhou pra mim Ele me disse assim Não vai se repetir com você O seu quadro hoje eu vou mudar O que o inimigo declarou não vai acontecer A caneta é minha A caneta é minha Não vou assinar A morte na tua casa não irá prevalecer Rasgo o diagnóstico só pra honrar Tudo isso que você vivenciou Vai ficar de experiência pra você Contar Recebe vida hoje na tua casa Recebe vida hoje na família Se morrer, Deus vai ressuscitar Recebe vida Recebe vida Recebe vida hoje na tua casa Recebe vida hoje na família Se morrer, Deus vai ressuscitar Recebe vida Recebe vida Recebe vida Não vai se repetir com você O teu quadro hoje eu vou mudar O que o inimigo declarou não vai acontecer A caneta é minha Não vou assinar A morte na tua casa não irá prevalecer Rasgo o diagnóstico só pra honrar Tudo isso que você vivenciou Vai ficar de experiência pra você Contar Pra você Contar Contar Não vai se repetir com você Não vai se repetir com você Não vai se repetir com você